O ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, negou o pedido de eliminar feito pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os advogados queriam a suspensão de diligência sobre a real propriedade de bens do acervo presidencial. O pedido de eliminar no STJ foi apresentado depois que o juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal em Curitiba, solicitou à Secretaria da Presidência da República o exame de bens apreendidos no âmbito da Operação Lava Jato. A intenção de Moro era verificar se os itens deveriam ter sido incorporados ao patrimônio da União ou se são objetos pessoais do ex-presidente. Além de alegar constrangimento ilegal, a defesa de Lula disse que o ex-presidente corre o risco de perder a titularidade dos bens. O ministro relator, Félix Fischer, negou eliminar. Ao analisar o pedido, concluiu que não há flagrante de ilegalidade na medida adotada pelo juiz Sérgio Moro. Explicou ainda que quando existe dúvida acerca de um determinado bem ou propriedade, o juízo pode buscar esclarecimentos antes de decidir pela devolução ao legítimo proprietário.